Aqui é o meu canal Elite Games e estamos começando aqui um experimento para tentar montar um time melhor que o melhor time da França para passar o PSG aqui de Neymar, Messi e Mbappé aqui no World Soccer Champions e vamos começar aqui tentando ganhar algum título a Champions com o Saint-Étienne, a Copa da França, a Supercopa, tentar ganhar tudo possível no máximo de 5 temporadas e o último título que esse time ganhou foi em 2013, o último título desse time e vamos tentar reconstruir esse time contratando um jogador por temporada, contratando um jogador por temporada, tipo, contratei o Messi nessa temporada, na próxima, eu não posso contratar mais ninguém nessa temporada, só na próxima. Bora começar aqui, tomar o controle já e começar como. Por enquanto que está carregando aqui, rapaziada, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e coloque nos comentários aqui qual é o próximo time que é que eu estava trazendo aqui para vocês. Rapaziada, eu estava pesquisando aqui e o último time, eles já chegaram na, já foi vice-campeão da Liga dos Campeões, já chegaram na semifinal da Liga dos Campeões, quartas de finais e quartas de finais. Tudo isso na Champions, hein? Bora começar aqui, já vendendo esse jogador, Thomas Mukurt. Rapaziada, eu vou colocar dinheiro aqui, aqui no jogo, vou colocar 7, 115 milhões, acho que já está bom, coloquei. E bora começar aqui, o que esse time está precisando, bora ver aqui, rapidinho. Ó, zagueiro, zagueiro eles estão bons, zagueiro eles estão bons, zagueiro eles estão ótimos. Então, bora ver aqui, os meios eles também tem, tem um meio aqui muito bom, o Chamboste, o Lobrai. Ó, e tudo gente novinha, só esse Mokut aqui, o Ataque, acho que eu estou precisando de um Centravante matador ali. E bora ver um Centravante aqui, acima de 80 pelo menos, né? Bora ver, tem um fio foda, o Lautaro Martinez. Eu acho que, ó, o Raio, o Rodrigo, Rodrigo, acho que essa é uma boa, mas acho que eu vou de Martinez, rapaziada. Não, João Félix, não, Martinez, Martinez, pode ser subestimado, mas o cara joga muito. Vou atrás dele, aqui, rejeitou. Vou conseguir contratar ele aqui, colocar 70 milhões mesmo e for. E bora, se bora, contratar o Lautaro Martinez, bora ver se ele já vai conseguir resolver aqui, conseguir pelo menos se classificar para alguma coisa. Já colocar aqui no lugar do Abi, bora ver que é um piorzinho aqui. Ó, vou colocar aqui ele, trocar aqui. Essa é a primeira contratação nossa, bora continuar. Vou simulando aqui, rapidão, rapaziada. E no final da temporada, já recebemos proposta aqui, não. Estamos aqui em terceiro lugar e o artilheiro sabe quem é? É o Mikael Libran. Mas o Lautaro Martinez está com o mesmo número de gols. E estamos muito bem ainda. A gente está na Copa da França, na Copa Nacional da França. A gente vai contra o Lens. Se a gente passar, a gente vai para as quartas. Depois, é só festa. Então, no final da temporada, eu volto com vocês. Eu esqueci de colocar para gravar, mas eu já contratei o jogador. E eu contratei outro atacante, um atacante brabo, hein? O Harry Kane, está lá no ataque. Nosso time acho que chega bem, está bem lá no campeonato. A gente nem começou o campeonato ainda, vamos fazer a primeira rodada agora. Eu vou gravar essa primeira rodada só para ver. E olha lá, o Harry Kane já é o artilheiro do nosso time nessa temporada, com um gol. E dizer que foi no ar mistoso. Bora gravar aqui com vocês. Bora ver como vai sair na primeira, no primeiro jogo. É, Harry Kane e Lautaro Martinez não ajudou muito ali no ar. O Harry Kane fez um gol pelo menos. Bora ver quem deu a assistência de nós. Não aparece aqui. Mas olha o PSG metendo 6x1 no Marseille. Rapaziada, vai ser difícil. Mas vamos tentar. Vamos concluir essa missão. Com certeza vamos conseguir. Rapaziada, voltamos. No meio da temporada. No segundo turno com vocês. Então é isso. E só não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, rapaziada. E coloque nos comentários o próximo time aí. Só levamos pau. Eu, calma, ficou esquisito. Mas só levamos. Só perdemos a maioria dos jogos. Olha isso. 8 vitórias. 2 empates e 9 derrotas. Mais 28 gols feitos. E 27 gols sofridos. A pior, simplesmente a pior defesa. Não, a segunda pior defesa. Não, a terceira pior defesa. Sim, atrás de Brecht e Mendes, que é o Lanterna. Eu não tô achando bom. Perdemos pro PSG, pro Marcelino, pro Mônica, pro Nis, pro Rennes. Pro Alxerre, pro Leon. Ganhamos do Rangers. Ganhamos do Stranger. Não, acho que perdemos pro Stranger. Eu só não lembro. O Lille ainda. Acho que a gente perdeu também. A gente tá ganhando. Mas a gente quase ganhou ainda do PSG. Saímos na frente, mas eles viraram. Foi 2x1. E essa artilharia. Harry Kane tá, pelo menos, ali. Tá ajudando o time pra caramba. E o Lautaro Martínez meio que tá sumido nessa temporada, hein. Tá dando umas assistências ali. E esse é o nosso time, por enquanto. Tem muita pessoa evoluindo. Como esse Márcio aqui tá com 75 já. Tem outros aqui, deixa eu ver. O Lautaro tava evoluindo. É que o goleirão evoluiu pra 1 over. Foi pra 78. Rapaziada, eu tô gostando do time. Mas no final da temporada. Eu vou voltar com vocês. E vou mostrar se mudou alguma coisa aqui. Então, vamos vendo uma competição. Do Campeonato Francesco. Vocês vão se surpreender. Com aquele timismo ali. Deu pra fazer algumas coisas. Deu pra fazer algumas baguncinhas. E bora ver. É que, ó. Eu já vou começar com essa tela aqui. Na Copa Nacional. O PSG na final de novo. E ganhando mais uma vez. Duas vezes. Já é bi. Não. Já ganhou duas vezes seguidas aí. Então, nem o que falar. Liga Europa. O PSG nem tá aqui. O cara joga a TV. Mas, mais uma vez. Não chegou na final. Tá Real Madrid e Liverpool. Mais uma vez. E agora deu Liverpool. Pra revidar. O do passado, hein. Ó, Flamengo tá no Mundial. Bora ver. O que que vai dar aqui. Liverpool. 3 a 0. De novo. Pra revidar. De 81. E bora ver se eles vão me desmitir ou não. Eu não consegui mostrar pra vocês. Mas, terminamos em sexto. Colocado na última temporada. E não. Mas, não conseguimos entrar em nada. Era do quinto pra cima. Quem entrava em alguma competição europeia. Eu não consegui entrar em nenhuma das duas. Nem da Champions. Nem da Liga. Confederência Liga. E nem da Liga. Europa. Então. Vamos mais uma contratação. Pra ver que a gente consegue ficar nesse G5 aí. Pra ver que a gente consegue jogar alguma competição, né. Será que esse aí tá chamando a gente? É, não me deixou. Então, eu fui bem pra caramba. Bora ver qual a próxima contratação que eu vou fazer. Eu acho que estamos precisando de um... De um meia ali pra arrumar mais os atacantes. Teve poucos gols aqui. Eu acho que eu vou atrás do... Não sei. O Gerson, eu tava pensando nele. Mas ele já tá velhinho. Já tá perdendo os over. Que eu vi aqui. Rapaziada. Esse tá nosso time. Martínez evoluiu mais um overall. Mais um overall. E... Recebemos mais um zagueirão aqui. De massa. Esse abe tá evoluindo muito. E vamos atrás de um meia aqui. Eu acho que é um meia que a gente tá precisando ali. Pra ajustar. E acho que eu vou atrás do De Jong, hein. Vai ajudar tanto na zaga. Quando no ataque. E vai ser uma ótima peça pra gente. Acho que eu vou atrás dele mesmo. Tem um Rafael Leão que pode jogar até como atacante, hein. Também. Mas acho que eu vou atrás do De Jong mesmo. É um ótimo. Tem um pedre. Vou De Jong aqui. Tá com um overall aqui. E ainda é novo. 108 mil pra ele. 108 milhões. E rejeitar ainda. Meu Deus. 98. Eu vou diminuir pra ver que eles pelo menos aceitam, né. É. Não quis mesmo. Claro, eu diminui o preço. O Kavert também é uma boa. Mas acho que eu vou atrás do Pedro. Que ele vai evoluir. Pra caramba. Até a próxima temporada, hein. 81 milhões pro orelha. Aceita aí, Barcelona. Aê. Boa. Contratação desse. Contratação de peso. E vai entrar em lugar de quem? Acho que eu vou entrar aqui, ó. No lugar do Lobroy. Colocar no lugar dele aqui, ó. Pronto. Centralizadinho ali. E é isso, tropa. Esse é meu time pra essa temporada. E eu tenho que começar a vender alguns jogadores. Que não vai dar daqui a pouco. Vai contratar jogadores mais. Mas bora ver como vai sair no Amistoso aqui. O Pedri. Harry Kane. Lautaro Martinez. E o artilheiro? O artilheiro foi o Martil Cavaro. Caraca. Boa demais. E bora continuar aqui. Rapaziada. Agora eu vou votar com vocês. Só no final logo da temporada. Eu não vou parar no meio da temporada. E bora ver que é a Supercopa primeiro. PSG, lógico. Eu vou votar só no final da temporada. A último. Antes do último jogo. Pra mostrar aqui pra vocês. E agora. Nós só nos vemos lá. Bora lá. Tomara que a gente consiga sair bem, hein. O último 5 se classificar pra Liga Conferência Europa. E vamos estar jogando aqui. Nossa primeira partida. E eu vou gravar com vocês essa primeira partida, hein. Eu nem sabia. E agora estamos jogando aqui e com vitória de Harry Kane e Lautaro Martin e Lennie. Caraca, rapaziada. Eu não sabia. Desculpa aí. Mas já mostrei pra vocês agora. Bora ver na final da... Bora ver que a gente consegue chegar longe nessa confederência ali. Confederência Europa Liga. Bora lá. Ficou pra vocês, pra... Pra vocês já ver no final. Porque eu vou gostar muito. E é isso. Vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Tá criando agora o grupo da Liga Conferência Europa. E... Depois daqui eu só volto lá no final. Pra ver onde a gente chega. Beleza? E olha aqui o nosso grupo é esse daqui. Saint Etienne, Familiacão, Rieds e Lassie. E é isso, troca. Só voltamos no final agora. Agora é isso. Só no final da temporada mesmo agora. Lutamos até o fim, mas não conseguimos. Chegamos nem perto do PSG. O PSG foi campeão na 31ª rodada. Mas fomos bem até. Fomos melhor que na última temporada, eu achei. Terminamos em 4ª, na última a gente terminou em 5ª. A gente ia conseguir... Pegar a Champions, mas o... O Marcelo e o Mônico, a gente tava empatado em tudo que é possível. E tava empatado em pontos. Eles só conseguiram ficar na frente. Por causa do gol feito e do saldo de gols. É isso. Mas aí, como a gente perdeu essa última, então nem ia mudar muita coisa. Mas a gente... Que a gente conseguisse ganhar. A gente estaria na Champions agora. Mas não foi dessa vez. Mas temos uma boa notícia, hein. Vamos fazer esse... Eu vou terminar essa série aqui. Vou terminar essa temporada assim. Com esse negócio assim, ó. A gente saiu pelo porto, velho. A gente saiu pelo porto. Nossa Senhora. 3x2. Ah, não. Não. Aí não. Aí não. 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 Atalanta ganhou. Não. Não, velho. Marcelo. E aí? Tottenham. Pra cima. City City City. Liverpool. Pra cima. Liverpool. Deu nos pênaltis. Caraca, bocadinhos. Deu trabalho, hein. Eurocopa, Eurocopa. Eu caguei. Tô cagando pra Eurocopa. E... Inglaterra foi campeão. Inglaterra tá voando nesse daqui. Rapaziada. Essa é a última temporada. Se eu não conseguir ganhar. Vai ser missão fracassada. Mas é isso, troca. É isso. É o que tem pra fazer hoje. Eu não achei que ia ser tão difícil, hein, rapaziada. Não achei. Mas, pelo visto. É difícil pra caramba. Esse daqui é apenas um treino. Esse daqui é só uma prévia. Do que tá pra vir. Pra começar nesse novo canal aqui. E com certeza vou estar trazendo muito mais disso. Tá dando muito trabalho, rapaziada. Você não se esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ih, ficou na rega. Tá pela conquista do campeonato. Bora ver qual vai ser a contratação que vai trazer. Vou honrar o nosso nome aqui. Alguém se aposentou. Eu nem vi o nome. Esqueci de ver. Ele era titular? Não era. Então pronto. Rapaziada. Acho que eu não vou atrás de nenhum zagueiro. Minha zaga tá muito forte. Meu goleiro tá ruim demais. Eu acho que eu vou atrás de outro meia. Um meia pra completar ali. Ajudar o Pedri. Vou colocar no 90. Será que tem algum meia de 90? E não é que tem. Vai atrás do Deong de novo. Eu quero ele. Eu vou contratar ele. 120 milhões. Vou pagar pra ele. Se o Bassa não quiser eu vou te chutar. Rapaz. Rapaz. Bora. 200 milhões. Vai. 200. Não quero. Não quero mais problema não. 200. Bora. 200. 200. Quero 200. Ele vale. Ele vale só. Mano. Ele vai ser milhão o valor dele. Os caras. Os caras tá querendo um dobro. Os caras tá. Ah. Os caras aceitaram só o dobro. Pelo amor de Deus. Vou colocar aqui. Inverter eles ali. É isso. Tropa. Agora. Vê como se sai. Bora ver. Deong marcou-se já na sua estreia. Nos seus amistosos. Rapaziada. A gente vai participar da Liga Europa. Europa League. E no final a gente volta. Ah. Peço de ganhando mais um. No final a gente volta. Pra ver qual vai ser o resultado da Europa League. E olha isso daqui. Boiaco. É. Alexander. Isaac. Pro PSG. Beleza. Só isso. Ele só tá contratando gente cara. É isso tropa. No final a gente volta. Com tudo. E eu quero felicidade agora. Pra nós hein. Já é o ano 4 hein. Próximo ano é o último. Agora eu vou mostrar aqui. Como a gente passou na faixa de grupo. A gente passou em primeiro. Com 17 gols feitos. E 4 gols sofridos. Melhor defesa do grupo. E passamos. De boaça. E tamo bem. E agora. Vamos. Vou mostrar aqui. Como a gente tá aqui. Na liga francesa. Em terceiro colocado. Tavam. A gente tá brigando ali. Pelo segundo. A gente tá com dois jogos a menos. E vamos brigar até pelo título. Talvez. A gente tá bem longe. Do olímpico de Lyon. O olímpico de Lyon. E agora. A gente só vai se ver no final agora. Tropa. Seja o que Deus quiser. Eu tô agora. Que conseguimos ganhar. A liga. A Europa League. E. Em cima do Manchester United. Passando por um grande time. Como o Juventus. Benfica. E Borussia Dortmund. Foi sofrido. Foi 1x0. Sofrido aqui. Eu acabei de mostrar aqui. E foi gol dele. Charles Abbey. Olha aqui. Final. E a artilharia ficou como? Harry Kane. Apareceu ali pelo menos. E o White G. Apareceu ali também. E aí. Campeão da Liga Europa. Pra cima. Tô muito feliz. E agora. Bora ver. Próxima temporada. Em busca da Champions. Que o City foi campeão. City campeão. E a gente conseguiu se classificar. Pra Champions da próxima temporada. Rapaziada. Não se esquenta. Que estamos aí. A gente conseguiu. Tanto pela Liga. Quanto pela Europa League. Pra cima. E vamos já disputar um campeonato. A Super Copa da Europa. Não é. Super Cup Europa. Europa Cup. Europa Cup. Sei lá o que que é. Esqueci o nome. Mas. Vamos disputar a próxima temporada. Rapaziada. Última temporada. Com tudo. E é isso. Rapaziada. Conseguimos concluir. Não conseguimos concluir. De ser maior que o PSG. Porque é difícil. Olha aí. Que limba apê. Melhor do mundo. É meio difícil mesmo. Rapaziada. Mas então. Bora em busca. Da Champions. Reconstruímos o time muito bom. E qualquer dia desses. Conseguimos ganhar. Que continuar assim. Se a gente conseguir algum ano. Ganhar a Ligue 1. E a última temporada. É aqui. É aqui. Tropa. É aqui. 15 milhões eu recebi. E Thomas Mokutus. Se aposentou. Bora ver. Esse é meu time. Como que tá. E vai se encerrar assim. Não tem o que eu contratar aqui. Acho que eu vou atrás de mais um meia. Pra terminar aqui. O Abi. Eu podia ir atrás do Abi. Mas rapaziada. Não tem o que fazer né. O cara é um monstro. Foi o artilheiro. De assistência na última temporada. E bora ver nessa. Ó. Tem um Lai Hai. Isso aqui. De 20 anos só. Mas bora atrás do Tonali. Tonali. Grande jogador. Novo. 100 milhões. É isso tropa. Essa foi a contratação. A gente nem mexeu na zaga pra trás. Porque a zaga tá impecável desse time. Esse time com a zaga. Não podemos reclamar da zaga. Que tá muito boa. Com o Soul. Nate e Maçom. E agora. Eu vou fazer aqui ó. Até. A Supercopa. Aqui tá. Clássico. Eu vou gravar aqui até o. Eu esqueço o nome. Aquele lá que. Que vai contra o campeão. Da Super. É depois dessa. Bora ver como a gente vai começar o campeonato. Esse time sempre dá trabalho. Sempre deu. E sempre a gente perdeu hein. Agora a gente começou ganhando. 2-2 da Nali. Tonali. E agora vamos decidir aqui. É o City. O City é um time grande. Um time enorme. Mas acho que vai ser difícil. Tá. 3 a 0. 4. É. Não foi dessa vez. Mas a gente já conseguiu. A gente tá na Champions. E agora só. Só abraço. Agora até o fim da temporada rapaziada. A gente é do grupo C. E bora ver qual vai ser o grupo aqui que a gente vai cair. Eu vou mostrar isso aqui só pra vocês. Aí depois eu paro. E só no fim da temporada. Pra ver se vai acontecer alguma coisa diferente hein. Nosso time assim. Ah. Nosso grupo até que tá difícil. Não acho difícil. É muito difícil. Aqui. O H. Barcelona e Juventus passa. G. Porto Leipzig passa. PSG. E Dóxima passa no UF. Grupo R. Inter. Real Madrid passa. A Jaques pode surpreender em cima do Inter. Real Madrid acho que eu tenho certeza. Tottenham e Atlético de Madrid. E Benfica. Esse grupo aqui. É perigoso. O Benfica passar. Benfica pode passar em cima do Atlético de Madrid. Acho que vai dar Tottenham e Benfica. Tottenham e Benfica. Saint-Étienne e Chelsea. Que Deus. Que Deus quiser. Bayern e United. Naipoli pode surpreender em cima do United. E City e Milan. Lyon vai mamar aqui. Vai dar mamar. 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 Pra geral. E vamos começar aqui. Bora ver a nossa estreia. Vou gravar aqui pra vocês. Como vai ser a nossa estreia. E. Perdemos. Rapaziada. Temos que ganhar os outros. Até a próxima agora. Bora ver se a gente vai conseguir. Campeões mais. Conseguimos ganhar a Liga Europa League. Então rapaziada. Só vou terminar essa temporada. Vamos jogar a Europa League de novo. Porque a gente não conseguiu passar no nosso grupo. Então no fim da temporada. A gente vê. E é isso. Não conseguimos superar o PSG. É muito difícil. Eles já estão muito na frente da gente. E não tem nenhuma derrota. Só vitória. Então isso aqui foi a F-shot. E na próxima. A gente consegue. É isso. Então. Até o fim da temporada. E bora ver se a gente consegue ganhar. Então bora lá. Eu trouxe aqui para vocês. Para despedir. Logo com esse. Para terminar o vídeo. Para encerrar o vídeo aqui. Tamo indo bem. Tamo na Liga Europa aqui. Esse tá no centro do nosso time. Aqui voltou já. Ele tem muito jogado que se lesionou. Ele tá voltando. Bora jogar contra o Liber. Porque só na simulação mesmo. Rapaziada. Não joguei uma partida desde o início. Desde a primeira temporada. E pela simulação. Tá indo até que bem. Agora bora ver aqui. Tomara que a gente possa. Não é rapaziada. Não foi dessa vez. Ganhamos ano. Ganhamos no. No último ano. E nessa não foi. E é isso. Liverpool campeão. PSG. Uma marcha para a Real Madrid. Real Madrid. Ó. Será que é uma prévia desse. Desse Mundial de Clubs. E mais uma da Copa do Mundo que a gente tá vendo. Bora ver se o Brasil vai ser. Não. Caiu para a França. E França campeão. Rapaziada. É isso. Meu vídeo. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar no sininho. E coloca nos comentários. Que time. Qual é o próximo de que você quer. Que eu esteja trazendo aqui para vocês. É isso minha tropa. Vou deixando esse vídeo aqui. Por aqui. Valeu. Falou. É nóis.